O Paraná é o quinto estado com mais crianças e adolescentes vivendo em abrigos. São quase 3.500. Essas crianças foram abandonadas ou então tiveram que ser tratadas, aliás, tiradas, desculpe, da família por causa do risco que elas corriam. E por causa da demora nos processos de adoção, grande parte dessas crianças permanece nos abrigos até os 18 anos. Para quem cuida delas, isso significa que além de acolher e educar, é preciso também prepará-las para as dificuldades da vida adulta. As alunas aprendem e se divertem. Tudo é bem diferente do que estavam acostumadas a conviver. Na casa dos meus pais adotivos era muita agressão. Você apanhava? Apanhava. Por um motivo simples. Se eu pegava uma coisa sem minha mãe saber, se eu pegava comida na cozinha, ela brigava bastante. Essas crianças com trajetórias de vida repletas de diferentes situações de abuso e violência são atendidas por casas-lares. E que graças à dedicação de pessoas que trabalham com muito amor, passam a ter novas perspectivas. O Diorlei já morou na rua e esteve desse lado dos atendidos. Hoje ele faz parte do grupo que atende. Ele é um arte-educador social. Só tem a agradecer tudo o que eu passei na minha vida, a arte-educação. Quando eu chego num projeto com meus instrumentos e começo a ensinar a criançada, ali eu estou vendo um potencial grande na criançada. Pois é, mas o problema desses jovens não se resume às dificuldades de passar a infância e a adolescência num abrigo. Aos 18 anos eles têm que cuidar da própria vida, mas a grande maioria deles não está preparada. Por mais que os abrigos ofereçam carinho e atenção, estas crianças e adolescentes vivem a frustração de não terem sido escolhidos por uma família. Alguns perdem o tempo de ser adotados, porque às vezes o embaraço é tão grande com a família que não libera, não libera, que passa o tempo de ser adotados e vai ficando. Por volta dos 15 e 16 anos, os adolescentes já começam a ficar aflitos. A contagem regressiva para a maioridade põe o jovem frente a frente com a necessidade de cuidar da própria vida. Alguns lares são solidários e falam, vou ficar com esse jovem mais um ano, até os 19, 20, mas não tem recurso monetário para esse jovem. Com 18 anos é cortada a verba desse jovem. Defensores dos direitos desses jovens propõem a criação de repúblicas, onde eles possam morar até terem condições de assumir o próprio sustento. Vamos olhar para o presente e para o futuro, porque o presente deles é incrível, é só se desvendar, abrir a mente e perceber que eles são muito mais do que eles pensam. Olha só, William Batista continua com a gente aqui no SBT Paranauí.